Oi amiga, tudo bem? Eu tô em casa meu amor, eu tô tão nervosa porque tá chegando o dia das mães E o que que tá acontecendo? A minha filha me mandou um presente Horrível, ela me mandou um ferro, me mandou um ferro, o que que eu vou fazer com o ferro? Mas aí graças a Deus eu tive uma ideia maravilhosa, porque as mulheres ricas, poderosas, de badalo, ricas! Anota aí amiga, relojoaleria, pérola, esquece o ódio que a relojoaleria, pérola, esquece tudo Lembra do Pérola? Eles tiveram uma ótima ideia, quando o seu filho não souber o que ele te dá no dia das mães Pra não dar igual minha filha, um ferro, aquele negócio horrível que vai aparecer aqui agora, tapoeira Aí tem o ódio de tapoeira, eu odeio tapoeira, é muito pobre Você vai entrar no Facebook, você vai entrar num negócio que chama Rockset É Rockset, o que que é? Hotsite, isso, Hotsite, e lá vai aparecer eu, super assim, quer ver ó? Um WhatsApp, falando, ei filho, olha que legal isso aqui, isso aqui é um relógio Olha que bacana, isso aqui é uma joia, olha esse óculos Aí ele vai ter dicas de como comprar Ai, vai ser um like badalo, um like absurdo, amiga, eu tô tão emocionada